Não, eu não tô sujo né rapaziada, eu tô gravando vários vídeos com a mesma camisa no mesmo dia para adiantar o conteúdo, mas eu não tô sujo não tá, também pode puxar, cheirosinho, faleceu, vamos embora para a vinheta. Então, salve que salve bregueiros, bregueiras, bregosos e bregosas aqui do meu canal, tá começando mais um NBF aqui no nosso canal Dodô Diplomata, o Notícias Brega Funk, atualizando você com as notícias mais quentes do movimento brega funk e funk e afins também. Desejo para você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, sempre muito bem-vindo, quem já tá dentro, um forte abraço, muito obrigado por toda a audiência e todo o retorno que vocês estão dando, tô gostando pra caramba da interatividade de vocês aí nos comentários, tá bom? Se você ainda não é inscrito, faz esse botão vermelho aqui embaixo, se ele tiver vermelho, clica para ele ficar cinza, tá? E faça parte da embaixada mais famosa desse YouTube, aqui nossa família Dodô Diplomata, tá bom? A gente hoje vai trazer o seguinte, respostas referentes a toda essa treta que tá rolando, da MC Maia e do Reino, do Chato Coringa, a galera já tá falando, o cara tá gigante mesmo. E eu achei coisas que a galera não achou não, hein, mano? A galera não deu em fazer essa parada não, a galera meio que baixou aí, deixou mais baixo, mas eu tô indo a fundo nessa história porque tudo indica que vai acabar agora não, mano. Tá indo pra frente, muito pra frente na situação. E aí, a gente vai hoje passar o seguinte, eu vou tratar aqui a resposta do Reino, que não se pronunciou até agora e veio com esse vídeo agora ser pronunciado em modo bem sucinto. E a resposta também do UBF junto com a MC Mari em forma de música. Já fizeram a regravação da música e já tá aí pro aí, tá tão dizendo que vai vir clipe. Que eu vou trazer pra vocês aqui o react do clipe quando eu sair e eu espero que vocês gostem pra caramba. Então, vamos que vamos pro vídeo, tá? Espero que você já tenha deixado seu like aí, já tenha deixado seu comentário. No fim do vídeo, comenta de novo e se inscreva no canal novamente pra a gente tá junto e misturado nessa correria. Bom, então, rapaziada, como eu falo, falo sempre. Vamos lá pra o vídeo, né? Primeiro, a resposta do MC Reino, que se pronunciou agora, né, na situação. E fez um vídeo breve, dando a resposta de toda essa situação junto com o chefe Coringa. E a gente vai ver agora. Ei, Coringa, chega aí, chega aí. O quê? Um jack na mão, um beck de sucesso, o sul revoltado que o nordeste tem mais acesso. Tá ligado? Eu estou sentindo uma treta. Eu vou repetir esse vídeo porque, né, a gente tem que entender a rima. Eu gostei pra caramba. Vou repetir o vídeo aqui pra vocês. Vamos lá, vamos lá. E aí, Coringa, chega aí, chega aí. O quê? Um jack na mão, um beck de sucesso, o sul revoltado que o nordeste tem mais acesso. Tá ligado? Ó, pega essa peça aí, viu? Esse reino. Mano, esse MC Reino, mano, ele é muito criativo, mano. Ele é muito criativo. É um cara que escreve bem, tá? Não é à toa que tem vários hits aí na pista, tá? Escreve bem pra caramba. E, mano, acho que ele levou numa boa, tá ligado? Essa situação toda aí. Eu não vi ele respondendo nenhum tipo de vídeo, nem nada, nem comentário, nem nada. E aí, soltou dessa forma, né? O chefe Coringa já foi mais incisivo lá. Respondeu, rebateu, falou sobre algumas coisas que aconteceu. E ele respondeu dessa forma aí, musicalmente falando, né? Já no outro lado, rapaziada, a gente tem o UDF e a MC Mari já produzindo a música e já colocando na pista com a situação aí, tá? Uma nova versão da música flauta. E vocês vão conferir agora comigo um trechinho aqui pra ver o que é que rolou em toda a situação. Vamos que vamos. Pai, tá envolvente, tá envolvente, pai. Tá mais envolvente na onda. Vamos ver de novo aqui pra ficar fixado pra vocês se ligarem aí pra um trechinho mesmo que é que rolou. Vamos ver aí, vamos ver aí, vamos ver aí, vamos ver. Rapaziadinha, vamos lá, né? Nossa, mano, treta, 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 treta daquele jeito. No final tá aparecendo aí os envolvidos na produção, eu achei, disse, mano, vamos ver essa produção aí. E por incrível que pareça, nada contra, né? Cada um na sua bandeira, cada um na sua função. A gente vê aqui o fator chave, o fator Coringa, que é o JS Mão de Ouro, como eu citei no vídeo anterior, da Los Panchos, né? Que tá lá em São Paulo, mano. Produção de JS, né? Tá ali a MC Mari, o UDF e JS Mão de Ouro, mano. Vou falar pra você, hein, mano. O bagulho tá se lixo. A música já lançou, a gente vai fazer o react da música completa. Eu quero que você esteja comigo também nesse trampo aí. O que falar? Respeito da resposta do Reino. O Reino também já lançou a música, o nome da música é Polêmica. Já tá no ar também aí. Com esse trecho dessa fala dele aí, tá ligado? Falando. Só que é uma música que tem capela de novo, mano, tá ligado? Não é a resposta com a MC Mari que ele tá lançando, que é uma autoral 100%. Ele fez de novo uma resposta com o MC GW e... Não lembro agora qual é a MC. A MC feminina também. Mas o nome da música é Polêmica. E tem esse trecho que ele fala aí dessa situação. E aí? O que você vai abraçar? Você vai abraçar a música do MC Reino, o Chefe Coringa e o GW lá, a galera toda lá na outra música? A música da Polêmica ou você vai adotar a Flauta 2 novamente? Né? Viciou na Flauta, né? Flauta 2 não. Viciou na Flauta novamente a nova versão da MC Mario e o DF com a produção do JS Mundial. E aí, rapaziada? Como é que fica? Me conta aqui nos comentários se você gostou aí da nova versão da música Flauta. Se você já conferiu a música do Reino e o que é que você tá achando de toda essa novela aí referente a essa treta no brega funk. Conta pra mim aqui nos comentários. Novamente, lembrando, se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui. Se você não gostou, deixa seu dislike. Comenta bastante que fortalece o vídeo. Vamos começar o debate aqui embaixo. Quem tá de um lado, quem tá do outro. Vamos começar a engajar essa parada. Compartilhe o vídeo pra seus amigos aí, pra todo mundo ficar informado de toda a situação que tá acontecendo. Tá? E se você não for inscrito, se inscreva no canal pra ficar antenado de todas as novidades do brega funk e do funk também. Tá bom? Eu desejo pra você que Deus te abençoe. Um grande beijo, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.